Ela recusou um palácio, mas não escapou do destino que mudaria sua vida. E aí, beleza? Aproveita para curtir o vídeo agora no começo, porque senão você vai acabar esquecendo depois. O balde de cimento caiu sobre a cabeça do Sr. Alberto Mendonça. Num reflexo rápido, Beatriz Almeida correu para empurrá-lo e salvá-lo, mas o balde acabou atingindo o seu próprio braço, que ficou gravemente ferido. Ela conseguiu salvar o homem, mas caiu no chão de dor. Alberto, que era o responsável pela obra, ficou profundamente grato e a levou pessoalmente ao hospital. O filho dele, Ricardo Salgado, chegou correndo, pensando que algo havia acontecido com o pai, mas logo percebeu que foi Beatriz quem o salvou. Assim que Ricardo viu Beatriz, ficou encantado com sua beleza, mal conseguindo desviar o olhar. Beatriz, desconfortável, abaixou a cabeça. O pai de Ricardo, percebendo a situação, inventou uma desculpa e deixou o hospital, entregando a responsabilidade de cuidar de Beatriz ao filho. No entanto, Beatriz acreditava que Ricardo era apenas um playboy inútil e o tratou com frieza. Para ganhar sua confiança, Ricardo começou a cuidar dela com dedicação, levando comida diariamente e até ajudando-a a se alimentar. Com o tempo, Beatriz começou a mudar de opinião sobre ele. Graças aos cuidados atenciosos de Ricardo, ela finalmente se recuperou e recebeu alta. No entanto, no mesmo dia, ela enfrentou um novo problema. A casa que alugava ia ser demolida e o dono exigia que ela saísse imediatamente. Desesperada, Beatriz não conseguia encontrar um lugar para morar. Foi então que seu irmão, Leonardo Amaral, ligou dizendo que haviam encontrado uma nova casa. Quando Beatriz chegou à nova casa, quem a recebeu foi Ricardo Salgado. Ela imediatamente percebeu que aquilo era obra dele e, furiosa, perguntou o que significava. Ricardo explicou que a casa era um modelo da empresa e que achava que a família dela faria o lugar parecer mais acolhedor. Ele mencionou que todos os outros imóveis já haviam sido vendidos, mas aquele não, por ser muito impessoal e parecer um hotel. Ele implorou para que eles ficassem lá, pois isso aumentaria o valor do imóvel. Beatriz, desconfiada, insistiu que não podia aceitar a ajuda dele sem motivo. Mesmo quando ele explicou que só queria ajudar, ela se recusou e saiu da casa. Ricardo, determinado, a seguiu e declarou seus sentimentos. Mas Beatriz recusou, pois já tinha namorado. Algumas horas depois, Leonardo, o irmão dela, ligou novamente, dizendo que a mãe deles, Dona Clara, havia desaparecido. Beatriz correu de volta para a casa de Ricardo, onde encontrou a mãe, Sam e Salva, percebendo que havia sido enganada pelo irmão. Antes que pudesse repreender Leonardo, Ricardo explicou que só queria ajudar. Ainda assim, Beatriz insistiu em não aceitar nada de Ricardo e disse, Eu, Beatriz Almeida, não tenho vida de princesa e não vou aceitar presentes. Pode me dar um palácio que eu não vou morar lá. Ricardo tentou explicar, dizendo que não estava dando nada de presente, mas que poderia alugar o imóvel para eles por um valor simbólico. No fim, Beatriz aceitou. A mãe de Beatriz, percebendo os sentimentos de Ricardo, contou a ele sobre o aniversário da filha. No dia especial, quando Beatriz voltou para casa, ficou surpresa ao encontrar a casa cheia de flores e uma decoração impecável. Ricardo entrou empurrando um bolo luxuoso e cantando Parabéns pra você. Tocada pela surpresa e relembrando os cuidados que ele teve com ela durante sua recuperação, Beatriz se emocionou. Quando Ricardo a convidou para dançar, o namorado de Beatriz apareceu abruptamente, interrompendo o momento. Agora que a coisa vai ficar boa, você no lugar dela aceitaria uma casa com presente mesmo já tendo namorado?